O meu amor proibido Não tem mais solução É como ter um bandido Vivendo sempre escondido Dentro do meu coração Do meu coração Te encontro com a noite expandindo Todo desejo e luz Quero sentir seu calor Roubar mais que o seu amor Prometer meu beijo e paixão Meu beijo e paixão Os lençóis, nossa canção e o luar Trazem prazer e sonhar E o nosso amor se aquece Antes do dia chegar Os lençóis, nossa canção e o luar Trazem prazer e sonhar E o nosso amor se aquece Antes do dia chegar O meu amor proibido Não tem mais solução É como ter um bandido Vivendo sempre escondido Dentro do meu coração Do meu coração Te encontro com a noite expandindo Te encontro com a noite expandindo Todo desejo e luz Quero sentir seu calor Roubar mais que o seu amor Roubar mais que o seu amor Prometer meu beijo e paixão Meu beijo e paixão Meu beijo e paixão Meu beijo e paixão Os lençóis, nossa canção e o luar Trazem prazer e sonhar E o nosso amor se aquece Antes do dia chegar Nananá, 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 nananá Oh, oh, oh Oh, oh, oh